Música Em Epitácio de Holândia, uma cena inusitada chamou a atenção na tarde de ontem. Duas carretas não conseguiram subir uma das maiores ladeiras do município. Elas ficaram paradas no meio da via. Foi mais de uma hora de caos no trânsito. As carretas só foram retiradas com a ajuda de um trator. O repórter Almir Andrade vai mostrar. Nossa equipe de reportagem está aqui exatamente na Avenida Amazonas, no município de Epitácio de Holândia, acompanhando aí essas duas carretas. Elas não conseguiram subir a ladeira da Avenida Amazonas. A gente observa aqui, a polícia militar já está no local, já que o trânsito parou. O trânsito parou devido a essas duas carretas que estão aqui. Realmente não conseguiu passar. Informações que nós temos é que recentemente foi feito um trabalho aqui e esse trabalho não ficou legal. Muito óleo na pista, com isso a carreta vem escorregando e não consegue subir a estaladeira, que é muito grande aqui no município de Epitácio de Holândia. O proprietário está vindo trazendo uma máquina pesada para tirar para cima as carretas. De Epitácio de Holândia, Almir Andrade, para o Gazeta Lerta. É, esse barro vermelho aí, molhado, isso é mais liso do que sabão. Não tem máquina que consiga, a não ser uma máquina própria, como é o caso desse trator. E arrastou essas carretas aí, olha só. Isso foi em Epitácio de Holândia ontem à tarde. As carretas carregadas com dezenas de toneladas não conseguiram subir essa ladeira. Não tem máquina que consiga, olha só. Não tem máquina que consiga, olha só. Legenda Adriana Zanotto